Por isso que essa questão do longo prazo, eu acho que ela requer até mais estudo, mais emocional, mais gerenciamento de risco do que o do trader. Por quê? Vou puxar para o lado da empresa, né? Existe, eu gosto muito do livro do Eric Rice, que fala do Startup Inchuto, onde ele fala, toda vez que você tem alguma coisa que você quer começar, é você fazer um MVP, né? Faz um mínimo projeto viável daquilo. Então, qual que é o mínimo? O que eu preciso para pelo menos testar se aquilo ali funciona? Então, eu quero investir. Quero usar meu dinheiro em qualquer modalidade. Para o trader, a gente precisa de muito pouco, mil reais. Não estou recomendando operar day trade com mil reais na conta, pelo amor de Deus, tá? Mas estou fazendo termos de aprendizado para testar uma tese. Não vai fazer um milhão com mil reais na conta. Fica a dica. Eu, inclusive, sou a favor da gente operar com gerenciamento muito folgado. Mas assim, vamos lá, você tem um patrimônio. Qual que é a menor parte desse patrimônio que eu posso usar para testar? Ficou melhor assim, né? Você tem um patrimônio de cem mil reais. Posso pegar mil desses cem para testar o trade? Pô, nunca fez. Você está estudando. Você tem pelo menos uma técnica. Faz o seu MVP. O que é o mínimo que eu preciso ter? Um pouquinho desse dinheiro? Uma técnica? Um curso? Testa. Agora o cara vai fazer a mesma coisa com o buy and hold. Só o tempo que ele vai demorar para fazer um teste para depois falar, não, realmente isso aqui funciona, agora eu vou fazer? Estou, processo. Vai demorar 20 anos para fazer um teste? Perfeito. Dez? Não, vai demorar cinco para fazer um teste? Não dá. Então, eu acho que o trade é o melhor lugar para você testar. Porém, você tem que ter uma cabeça muito boa que a gente não tem uma educação tão saudável assim para as pessoas. Tanto para empreender quanto para isso. Porque você pega quem empreende e pode talvez ter mais essa ideia de já que eu vou testar uma linha nova, um produto novo, qual que é o menor produto viável que eu tenho para tentar testar essa tese. De uma forma que, se eu tiver errado, vai me machucar um pouquinho o ego, um pouquinho o financeiro, mas eu estou ali no jogo ainda, né? E o trade é mais fácil você fazer isso, mais rápido, mais barato, entendeu? Do que o longo prazo. Só que aí a gente... Estou incitando, né? A briga dos dois. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada uma das duas ferramentas, elas têm um propósito dentro de uma composição maior. Então, assim, eu sou uma entusiasta do longo prazo. Hoje mesmo, eu não tenho curso para vender do trade, não tem tempo hoje para conseguir fazer isso, né? A mãe, essas coisas. A única coisa que eu às vezes faço, que é individualizado, que é mentoria para quem quer olhar para o longo prazo, para montar uma composição de carteira. Só, individual, pego uma ou duas pessoas por vez, só porque é o que eu consigo com o tempo. Eu acredito muito nisso. Todas as pessoas eu falo do trade, e falo exatamente isso que eu estou te falando. Ó, isso aqui é uma composiçãozinha, se você quiser testar, testa, testa pequeno. Depois de... Você não precisa ter um patrimônio formado, mas depois de que isso aqui esteja claro para você. Então, acho que a gente pode usar todas as ferramentas. E fora que, assim, o trading, ele é longo prazo, total. Total. Total.